O primeiro motivo que eu gostaria de trazer para nós refletirmos sobre essa dificuldade de perceber valor é o motivo de que nós, como profissionais, estamos olhando para uma coisa diferente do que os nossos clientes. Quando eu falo de clientes, eu estou falando dos consumidores da informação contábil, né? Que esses consumidores de informação contábil estão olhando. Eu talvez vá de novo aqui fazer o uso de uma analogia, né? Então vamos pensar, por exemplo, se a gente pudesse pensar num restaurante. Então, imagine o seguinte, professor. Veja, se alguma vez já lhe aconteceu alguma coisa assim, né? Eu fui a um restaurante que eu gostei muito. E aí ligo para o professor Valdir. Digo, professor Valdir tem que ir conhecer esse restaurante que eu fui porque ele é muito bom. E aí o professor Valdir me pergunta, mas, Sevilha, o que tem lá de especial? E aí eu digo para ele, o prato, sabe o prato onde nós comemos? O prato é limpinho, professor Valdir. Limpo, limpo, limpo. Não tem uma sujeira, não tem uma poeira, não tem resto de comida. Então quando você se senta na mesa, o garçom põe na sua frente um prato limpinho. Alguém já me indicou, professor Valdir, um restaurante assim? Claro, claro. Não dá ou não? É a primeira qualidade que se olha num restaurante. Então, a gente olha, mas não é o que nos leva a indicar um restaurante para um amigo. Não é verdade? Exatamente. O contrário aconteceria. Aí sim, né? Se eu fosse a um restaurante e o prato estivesse sujo, a primeira coisa que eu faria é contar para os meus amigos, ó, não vão naquele restaurante porque lá o prato é sujo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o prato limpo, ele é fundamental para o bom funcionamento do restaurante, mas ele não é um elemento de valor. E aí imaginem a seguinte situação, um restaurante dizer, eu vou lhe cobrar um pouquinho mais, eu vou ter um, eu espero que você reconheça um valor maior do meu restaurante, porque eu tenho pratos limpos aqui no meu restaurante. Faria sentido para algum de vocês pagar mais caro ou perceber mais valor porque o prato é limpo? Faz parte da atividade, né, Silvio? Faz parte da atividade. Faz parte da atividade. Isso é requisito básico. Então, todos nós, quando olhamos para um restaurante, ou melhor, quando nós olhamos para os restaurantes, esse quesito do prato estar limpo, nós nem consideramos na hora de escolher o restaurante que nós vamos comer, porque nós partimos do princípio de que todos os restaurantes vão nos oferecer um prato limpo. Alguém aí, então, poderia se levantar e dizer para mim, não, mas você vê, eu já fui a um restaurante que tinha um prato sujo, eu não duvido, mas essa seria a exceção, não seria a regra. Então, você vai ter, talvez, sei lá, se a gente criasse uma estatística, no meio de mil restaurantes, um teria o prato sujo, todos os outros vão ter o prato limpo. E não vão fazer disso um instrumento de valor. Então, eu também poderia dizer o seguinte para vocês. Não acredito que alguém de vocês já viu, se viu, me conta, mas acho que não tem, eu nunca vi. Um restaurante fazendo a seguinte propaganda dele mesmo, né? Dizendo, venha comer no nosso restaurante, o prato é limpo. Não faria nem sentido. Eu acho que a gente, se nós víssemos uma propaganda dessa em algum veículo aí de divulgação, nós iríamos até achar engraçado, nós iríamos achar, peraí, mas que piada é essa, né? Porque é óbvio que o prato é limpo. É natural, é claro, é transparente que o prato é limpo. Não se pensa nesse aspecto, né? Agora, quando a gente traz essa analogia para o mercado de contabilidade, talvez a gente comece a enxergar, assim, alguns elementos que distoam da percepção de valor do nosso cliente. Então, deixa eu deixar muito claro, né? O prato limpo é importantíssimo para um restaurante. É fundamental para um restaurante. Mas não é o prato limpo sozinho que agrega valor. No ambiente de contabilidade, eu acredito que a gente tenha também um aspecto semelhante a esse, que é o aspecto de que, tecnicamente, eu sou competente. Então, um contador ser tecnicamente competente é um elemento que eu poderia comparar, com a licença de todos vocês, por isso que eu digo que talvez alguns de vocês fiquem até zangados comigo, né? Com o prato limpo. É o mínimo que um contador pode oferecer. Então, quando eu entro na profissão contábil, em qualquer nível de atuação que eu deseje atuar, né? Eu ser competente naquilo que eu faço é o equivalente a um restaurante oferecer um prato limpo para o seu cliente. De maneira que os clientes, então, que olham para o mercado de contabilidade, eles não olham para o mercado de contabilidade pensando assim, eu vou procurar um contador que, tecnicamente, tenha competência de fazer o que eu preciso. Ele pensa somente assim, eu vou procurar um contador. Subentende-se que ele terá capacidade. Ele estudou para isso, ele preparou para isso. É óbvio que tem algumas especializações e tal, mas até nisso ele pensa, se na minha atividade esse contador não puder me ajudar, não tiver competência, ele vai me dizer, vou te indicar um colega que é mais capacitado do que eu nessa área. Então, os clientes dos serviços de contabilidade, pode até ser que alguém diga, está errado, mas o olhar que eles têm é, todo contador que eu procurar tem capacidade técnica. E até nesse... O instrumento, né, você vê, o instrumento necessário para a atividade. O instrumento básico, né? E até nesse papel, viu, o professor Valdir, essa crença ou essa... Não é nem uma crença, deveria ser fato, na verdade, né? Se apoia muito, por exemplo, o trabalho do CRC, porque o que eles olham? Eles dizem, bom, o CRC fiscaliza o exercício da profissão contábil. Se o indivíduo está inscrito no CRC, ele tem a competência necessária. Tem um órgão regulador que acompanha isso. Então, considerando este cenário que eu acabei de descrever, do mesmo jeito que nenhum restaurante faz uma propaganda dizendo venha ser meu cliente porque eu tenho pratos limpos, não faz sentido para nenhum contador negociar valor ou buscar aumento de valor na sua profissão apresentando apenas a competência como elemento para isso. Porque a competência técnica, eu estou aqui nessa analogia, é comparando ao prato limpo. É requisito básico, é requisito operacional, não é nem requisito de valor, é requisito operacional. Para você operar no segmento contábil, você tem que ter essa competência para atuar no segmento contábil.